Eu sei da mamadeira, mamãe! 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 Vou dar mamadeira da minha mãe! Ela é bebê! Eu vou ficar na minha casa e vou tomar mamadeira todinha! Ai! Eu sou seu vestido dela! E agora vou dar mamadeira! Ela é bebê! Ai! Quebeu por cabelo! Ai! Eu não quero mais não! Tô cheia! Olha a boca! Eu tô cheia! Eu tô cheia! Ah! Que violência! É assim que eu adoro você! Você tomou mamadeira! Eu tô achando graça! Larga! Para de gatice! Olha! É assim que dá mamadeira! Mamãe! Com essa violência toda! Tem que ter carinho! Cadê essa boneca? Vai dar ela! É a mim mesmo não! Eu tô cheia! Tchau! Olha! Olha! Olha gente! Tchau! Porque se eu continuar aqui esse vídeo Tem gente que vai levar beliscão! Não acho graça! Dá tchau até! Tchau tchau! Tchau tchau! Beijo beijo! Tchau tchau! Tchau tchau! Tchau tchau! Tchau tchau!